Dezembro, todas as emoções do cinema de presente pra você. No cine espetacular e na tela de sucessos, somente filmes inéditos. Essa é a nossa família. Uma grande aventura da imaginação. Onde vivem os monstros. Eu sou um viajante do tempo. Você voltou? Eu perdi o Natal. Uma incrível história de amor. Rachel McAdams, de Amarei para Sempre. Ele não é como os outros. John Cusack, Amanda Pitt, ensinando a viver. É agora ou nunca? Ela vai descobrir um grande mistério. Kit, uma garota especial. Prepare o meu tremão. Você acredita em Papai Noel? Natal S.A. Vamos pra Abu Dhabi. Tudo que é proibido é melhor. Sex and the City 2. Reese Witherspoon, Mary Striep, Jake Gyllenhaal. O suspeito. O senhor está louco. Johnny Depp é... Suínei Thor, o barbeiro demoníaco da rua Flit. Dormiu. Já era. A hora do pesadelo. E fechando o mês, muita ação. Humor e adrenalina. Onde tem que tomar cuidado? Rússio Willis, atira pra todo lado. Tiras em apuros. Dezembro. Todas as emoções do cinema no SBT.